Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão vocês? Tá tudo bem com vocês aí? Comigo aqui está tudo ótimo. Hoje eu venho me anunciar a todos vocês que eu sou candidato a vereador aqui na cidade de Barra do Piraí. Eu venho aqui pessoal pedir o apoio de todos vocês inscritos no meu canal aqui no YouTube, todos vocês que me seguem no Facebook, todos vocês que me seguem no X, todos vocês que me seguem no Instagram. Venho pedir o apoio de todos vocês. Eu quero trabalhar como vereador com uma Barra do Piraí melhor, com uma Barra do Piraí mais justa para todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Sérgio. E o meu número, gente, anota aí que isso é importante. O meu número é 10-1-2-3. 10-1-2-3. Eu venho pedir a todos vocês o apoio de vocês para eu conseguir alcançar, né? Alcançar esse apoio para eu ser vereador aqui na cidade de Barra do Piraí para melhor, para trabalhar, para lutar, para fazer o melhor em favor da população barrense que vem passando por grande dificuldade, que vem passando por momentos difíceis, que não está tendo apoio. E eu quero trabalhar, criar vários projetos que venham melhorar a vida da população barrense, que venham a trazer benefício à população de Barra do Piraí. A população de todos os bairros da cidade de Barra do Piraí. Eu vou estar anunciando aqui algum projeto para melhoria aqui da nossa cidade. E eu, desde já, eu peço o seu apoio para vocês me apoiarem. Vocês inscritos aqui no meu canal, vocês que me acompanham no Facebook, no X, no Instagram. Peço o seu apoio encarecidamente, porque eu, como cidadão barrense, eu quero o melhor para a vida da população. Eu quero o melhor para a cidade. Eu quero o melhor para os bairros de Barra do Piraí, que são vários bairros, que precisam de obras para ser realizadas, que precisam de melhoria. E eu peço o seu apoio, como candidato a vereador, que você dê o seu voto de confiança, que você acredite em mim, que você confie em mim. E eu peço o seu voto de confiança para melhorar a nossa cidade. Pessoal, tem muitas pessoas que talvez ainda não me conhecem, alguns já me conhecem, e pessoas que são inscritos aqui que não me conhecem. Eu sou morador aqui da cidade de Barra do Piraí, candidato a vereador com uma Barra do Piraí melhor. Eu tenho visto, tenho andado em vários bairros, e aqui na nossa cidade, e que bairro que está em situação precária, que precisa de saneamento básico, que precisa de uma saúde melhor, que precisa de segurança melhor, escola que precisa melhorar. Então, pessoal, eu conto com o apoio de vocês para fazer o melhor para a população barrense, que vem passando por grande dificuldade. Então, peço o seu voto de confiança, peço o seu voto de confiança para melhoria, para uma Barra do Piraí mais justa e melhor para todos. Pessoal, um dos projetos que eu quero criar é melhoria na área de saúde. Tanto no atendimento, para a marcação de consulta, tanto também na emergência. Às vezes o paciente chega lá na emergência, ele fica quase duas, três, quatro horas, cinco horas na fila de espera. É uma demora muito grande. Você chega talvez lá no polo de emergência, na Nova Santa Casa, você fica mofando lá, visto que o paciente já chega passando mal, já chega numa situação difícil. quando chega lá no polo de emergência, ainda tem que esperar. Então, isso aí não é certo, gente. No momento que o paciente chegou passando mal, ele já fez o registro ali, já apresentou o seu documento, já fez todo o seu processo de atendimento e já passou pela triagem, pelo enfermeiro que foi fazendo a triagem ali, já explicou a situação para ele, que é uma situação de emergência. Então, ele não tem que ficar esperando essas horas todas. Então, eu acho o seguinte, que tem que acelerar o processo de atendimento na Santa Casa. O processo de atendimento de emergência, ele tem que ser acelerado, ele tem que ser mais rápido. O cidadão ou a cidadã fica lá esperando, fica mofando lá na fila. Já chegou passando mal. Já chegou passando mal. Aí passa mais mal ainda, por quê? Ele fica na fila lá, horas, horas, aguardando a bondade do médico para atender. Que é uma demora. Porque eu fui lá, eu já usei ali o polo de emergência no centro da casa, eu já passei por esta situação. E eu sei como que é isso. É ficar esperando, mofando. Eu já fiquei quase quatro horas esperando. Já fiquei, eu não tenho dia, que eu já fui lá, já fiquei umas duas horas esperando na fila ser atendido. Então, pessoal, eu tenho um projeto para melhorar o atendimento. Vamos acelerar esse processo do atendimento. Vai ser um polo de emergência, uma nova Santa Casa, mais rápido para atender a toda a população barrense com dignidade. Então, pessoal, eu peço o seu voto. Eu peço o seu voto de confiança. Vote em Mauro Sérgio para melhoria na área de saúde. Tanto na Santa Casa e tanto nos postos dos bairros. Melhorar também o atendimento nos postos dos bairros. Aumentar o número de pessoas para ser atendido. Se atende 20, vamos colocar para atender pelo menos umas 30 pessoas. Umas 30 pessoas por semana no bairro. Isso aí vai ajudar a vida da população. Vai ajudar aquela pessoa que precisa de um atendimento médico. Aquela pessoa que está passando por um problema de saúde. Então, pessoal, nós queremos trabalhar. Eu, Mauro Sérgio, candidato e vereador, quero trabalhar para melhorar a área de saúde da nossa cidade. Por isso, eu conto com o seu voto. Vote em Mauro Sérgio 10-1-1-2-3 para melhoria na área da saúde da nossa cidade. É isso que eu quero. O melhor para a população barrense. Pessoal, um dos meus projetos também é aplicar segurança presente na escola. Segurança privada presente em todas as escolas e municípios de nossa cidade, aqui de Barra do Piraí. Para proteger alunos e professores. Para proteger a todos envolvidos ali na educação. Segurança em todas as escolas municipais. Isso aí, pessoal, vai trazer uma tranquilidade para os pais, para os alunos, para os professores, para todos envolvidos ali na área da educação. Você vai estar trabalhando ali, mas você vai estar tranquilo. Por quê? Porque ali vai ter uma segurança presente para fazer a segurança de todos desenvolvidos, tanto dos alunos, tanto dos professores. Vai estar ali com segurança presente o tempo todo para proteger alunos e professores e para proteger também o patrimônio da escola. Então, pessoal, esse é um dos meus projetos. Esse é um dos meus projetos aqui em Barra do Piraí. Então, pessoal, eu venho pedir o seu voto de confiança. Vote em Mauro Sérgio para uma Barra do Piraí melhor e mais justa. Vote em Mauro Sérgio. O meu número é 10-1-2-3. Confirma aí. 10-1-2-3. Confirma. Mauro Sérgio para vereador na cidade de Barra do Piraí. Então, esse é um dos meus projetos. Segurança nas escolas municipais e estaduais que estão nas mãos da prefeitura. Segurança presente e privada para proteger alunos e professores a todos envolvidos na área da educação. É isso aí. Pessoal, como vereador, eu quero criar esse projeto também. É olhar para todos os bairros de Barra do Piraí. Criar saneamento básico. Acabar com os botas ao céu aberto. Acabar com os lixos na rua. Cuidar de todos os bairros de Barra do Piraí. tem bairro pessoal. Eu tenho andado por aí. Tem bairro que está abandonado. Lixo jogado. Vazamento de esgoto. É rato. É barata passando nas ruas. Então, pessoal, eu tenho um projeto para mudar esse cenário. Para mudar. Emprantar caçamba de lixo em vários pontos dos bairros aqui da nossa cidade. Porque eu tenho andado pessoal e tenho visto pessoal que não tem caçamba de lixo. O lixo fica jogado no meio da rua. É lixo numa esquina. Você anda um pouquinho e é lixo na outra esquina. E ali vem os animais como rato. Vem cachorro. Rasga aquela bolsa de lixo. Aí fica aquilo ali com mau cheiro. Isso aí é até perigoso trazer doença. Bactéria. Vírus. várias doenças pode até mesmo afetar a população do bairro devido àquele lixo jogado ali. Então como vereador eu, Mauro Sérgio quero trazer saneamento básico. Criar um projeto que gera saneamento básico para todos os bairros. Não é para um bairro só não. Para todos os bairros da nossa cidade aqui de Barra do Prei. vamos acabar com o lixo jogado na beira da rua na calçada nos bueiros. Vamos colocar caçamba de lixo para todos os bairros aqui do município de Barra do Prei. Lugar de lixo é no lixo. O lixo não pode ficar jogado no meio da rua. Então tem esse grande projeto de criar saneamento básico para todos os bairros que ainda estão com esgoto a céu aberto bairro que estão com a rua cheio de buraco bairro que estão com os bueiros entupidos vamos criar um projeto que melhora a vida da população nos bairros. Não adianta só nós enfeitar o centro da cidade melhorar o centro da cidade em tudo mas esquecer os bairros entendeu? Então de maneira nenhuma podemos esquecer o bairro temos que trabalhar nos bairros também como falei para vocês eu tenho andado em vários bairros da cidade de Barra do Piraí e tem bairro pessoal que está na situação precária tem bairro que precisa de um saneamento básico melhor melhorar tem bairro que não tem caçamba de lixo o pessoal está jogando lixo no meio da rua joga lixo dentro do rio joga lixo no mato então isso aí precisa melhorar eu quero criar esse projeto colocar caçamba em todo caçamba caçamba de lixo em todos os bairros na cidade de Barra do Piraí para a melhoria do cidadão Barresse para a melhoria da população Barresse vote então em Mauro Sérgio para melhorar o seu bairro me apoie aí eu conto com o seu voto o meu número é 10 1 2 3 10 1 2 3 vote certo vote em Mauro Sérgio para a melhoria do saneamento básico do seu bairro pessoal eu candidato Mauro Sérgio eu priorizo a educação melhoria na educação melhoria na área de saúde melhoria na área de segurança melhoria no lazer para todos então pessoal eu peço o seu voto de confiança eu peço a todos vocês que estão me ouvindo aqui agora a todos vocês que estão assistindo o seu vídeo a todos vocês moradores de Barra do Piraí se você se você quer o melhor para a sua cidade para o seu bairro vote em Mauro Sérgio 10 1 2 3 confirma 10 1 2 3 para melhoria da nossa cidade eu quero pessoal uma Barra do Piraí mais justa para todos uma Barra do Piraí feliz uma Barra do Piraí com a saúde melhor uma Barra do Piraí com a educação melhor uma Barra do Piraí com a segurança melhor então pessoal eu peço o seu voto de confiança vote em Mauro Sérgio se você quer que o seu bairro melhore quer mais atividade de esporte lazer no seu bairro vote em Mauro Sérgio eu tenho vários projetos aqui para aplicar em todos os bairros da cidade de Barra do Piraí como já vem falando para todos vocês lá no início do meu vídeo vem filmando vem mostrando para vocês o que tem que melhorar para a população para o jovem criar projetos que vem assim qualificar o jovem para a área de emprego para adquirir um emprego melhor oferecendo cursos gratuitos para o jovem da nossa cidade tem muito jovem aí que está desmotivado porque ele não consegue pagar um curso ele não consegue fazer um curso profissionalizante para o mercado de trabalho então pessoal eu quero criar vários projetos que dá o jovem de Barra do Piraí curso gratuito profissionalizante preparando o nosso jovem para o mercado de trabalho para que ele possa ter um salário digno para sustentar os seus filhos para sustentar a sua família então pessoal essa é a minha ideia eu tenho umas boas ideias aqui nos meus projetos para beneficiar a todo jovem de Barra do Piraí oferecendo curso gratuito gratuito curso profissionalizante que venha capacitar todo jovem né e também pessoal o incentivo a todo jovem de Barra do Piraí eu peço a todos vocês que vocês voltem a estudar volta frequentar a sala de aula não para não não desanima não volta para a escola termina o seu ensino fundamental termina o seu ensino médio e se você tiver a oportunidade você vai também para a faculdade fazer uma faculdade né para você melhorar a vida da sua família para melhorar a vida de quem vive com você no seu lar então peça a todo jovem você que desistiu que não quer estudar mais que não quer voltar mais desanimou ficou difícil que você volta para a sala de aula faça a sua família feliz faça o seu filho feliz estuda vai a luta esforça batalha porque sem estudo nós não conseguimos nada na vida temos que estudar temos que batalhar eu sei que é difícil eu sei que não é fácil mas também se você é jovem não se esforçar não lutar não dedicar você não vai alcançar o seu objetivo para alcançar o seu objetivo para você crescer você tem que estudar tá você precisa voltar para a sala de aula então esse aqui é o meu pedido que todo jovem da cidade de Barra do Piraí você que parou de estudar você que não quis voltar mais para a escola desanimou alguém te entristeceu alguém te marmoou não olhe para isso volta para a escola volta a estudar se qualifica para você ter o ensino ensino fundamental chegar ao ensino médio e chegar aí para uma faculdade isso aí é importante para todo jovem eu peço a todos vocês que se esforçam e voltem para a sala de aula e eu tenho meu projeto de gerar criar cursos gratuito curso profissionalizante gratuito para todos os jovens da cidade de Barra do Piraí tanto na área esportiva também eu olho para esse lado também porque o esporte é muito importante também eu quero criar um projeto em todos os bairros de Barra do Piraí levar o esporte para todos os bairros preparar o jovem levar o lazer também para todos os bairros da nossa cidade de Barra do Piraí vote certo vote Mauro Sérgio 10 1 2 3 confirma 10 1 2 3 confirma vote Mauro Sérgio para a melhoria do seu bairro da sua cidade pessoal eu priorizo aqui em Barra do Piraí para a vida de todo cidadão barrense para toda a população barrense para todos os bairros da cidade de Barra do Piraí eu priorizo saúde educação segurança transporte público e lazer para todos vote certo vote Mauro Sérgio 10 1 2 3 confirma 10 1 2 3 confirma esse é o meu propósito para a vida da população barrense peço o seu voto de confiança a todos vocês inscritos aqui no meu canal no Youtube a todos vocês que me seguem no Facebook no X no Instagram peço o seu voto encarecidamente para mudança da nossa cidade vote em Mauro Sérgio vote certo é o voto da renovação é o voto da mudança e eu estou apoiando a Katia Miki e Cristiano Almeida a primeira mulher vindo a prefeita em Barra do Piraí Katia Miki prefeita eu apoio Katia Miki e Cristiano Almeida tem o meu apoio e indico a todos vocês vote na Katia Miki e Cristiano Almeida para melhorar a nossa cidade para a renovação da nossa cidade a nossa cidade precisa de mudança a nossa cidade precisa de renovação a nossa educação precisa melhorar a saúde precisa melhorar o transporte público precisa melhorar a educação precisa melhorar o saneamento básico em todos os bairros e cidades precisa melhorar então vote certo vote em Katia Miki e Cristiano vote em Mauro Sérgio para a vereador Mauro Sérgio 10-1-2-3 Katia e Cristiano 7-7 Katia e Cristiano vote 77 é o voto da confiança é o voto da renovação é o voto da mudança e desde já eu agradeço a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até agora a todos vocês que vem me acompanhando a todos vocês que estão compartilhando o meu obrigado a todos vocês inscritos no meu canal peço o teu apoio encarecidamente vote em Katia Miki e Cristiano 7-7 vote em Mauro Sérgio 10-1-2-3 10-1-2-3 é o voto da renovação é o voto que vai mudar a cidade Barra do Tiraí o meu obrigado a todos que Deus abençoa até o próximo vídeo um abraço gostoso do seu amigo de sempre Mauro Sérgio para ser forte é preciso raiz aprender com o passado e olhar para o futuro conservar o que é bom e sempre sonhar lutar pelo nosso Brasil somos republicanos somos 10 com fé acreditamos tudo vai mudar uma geração conectada com o futuro a tecnologia e a inovação é 10 somos republicanos e todos esses anos fizemos um Brasil melhor e somos parte do futuro de um país seguro onde tudo vai ser 10 acreditamos na família na tradição no jovem no idoso e na próxima geração na tecnologia economia renovação vamos fazer do Brasil o melhor lugar para viver para ser forte é preciso raiz aprender com o passado e olhar para o futuro conservar o que é bom e ser é um barco do pirari o nome vai brilhar é Mauro Sérgio o melhor pra te ajudar com o número 10 1, 2, 3 vai acordar no mal com a certeza de vencer Mauro Sérgio amigo do povo com ele a mudança vai acontecer número 10 1, 2, 3 vamos juntos com o mal e vamos vencer é um barco do pirari o nome vai brilhar é Mauro Sérgio o melhor pra te ajudar com o número 10 1, 2, 3 vai botar no Mauro com a certeza de vencer Mauro Sérgio o amigo do povo com ele a mudança vai acontecer número 10 1, 2, 3 vamos juntos com o Mauro vamos vencer o Sérgio o amigo do povo com ele a mudança vai acontecer número 10 1, 2, 3 vamos juntos com o Mauro vamos Mauro vamos vencer vamos vamos juntos com o Mauro vamos juntos com o Mauro